O secretário estadual de segurança, José Mariano Beltrame, esteve na Alerj para prestar esclarecimentos sobre o processo que responde na Justiça de improbidade administrativa. A ação é referente à compra de 1.238 viaturas para a Polícia Militar. Nos anos de 2007 e 2008, o Ministério Público apresentou a denúncia de superfaturamento dos veículos. Beltrame explicou os motivos dos custos mais altos e disse que a compra foi feita dentro da lei, com o aval da Casa Civil e do Tribunal de Contas. De acordo com o secretário, o veículo adquirido precisa passar por adaptações, com a instalação de pelo menos 30 peças e aparelhos, como rádios de comunicação, por exemplo. Além desse adicional, Beltrame citou também a contratação de um sistema de gestão de frota, que hoje é feito por uma empresa particular. Os veículos não são mais consertados e nem desmontados nos batalhões. As pessoas não podem fazer um análise de comparar um carro que você compra na agência com um carro que a gente compra também na agência, mas transforma ele numa viatura de polícia, mudando 30 itens, tendo a se estragar a medalha novo, com um reboque, com um socorrista, com um motociclista, com um cara no batalhão que olha todos os dias o pneu, com um carro que foi pintado, com um carro que teve um reforço na eletricidade por causa do rádio, que hoje é digital, não é o rádio analógico. Beltrame entregou à Comissão de Segurança uma cópia da defesa dele, que já foi apresentada à Justiça. Os deputados fizeram outros questionamentos ao secretário. Beltrame disse que não vai recuar no programa das UPPs e que a doação de 70 milhões de reais da Alerj salvou o programa em 2015. Perguntado sobre o orçamento da Secretaria de Segurança, que é o maior do governo, quase 10 milhões de reais, Beltrame disse que os gastos também são muito altos, porque incluem as polícias civil e militar e o corpo de bombeiros. O secretário defendeu que esses custos sejam direcionados para as corporações. A presidente da comissão, deputada Marta Rocha, pediu ao secretário uma cópia da planilha orçamentária da Secretaria de Segurança para análise da comissão. O secretário trouxe uma novidade, que esse orçamento não é só dele, que esse orçamento, por exemplo, também é do corpo de bombeiros. Então, acho que foi muito interessante nós pedirmos esse detalhamento do orçamento. Eu mesma fui discutir com a secretária de fazenda, de planejamento, e ela me disse, mas eu sou deputada, a Secretaria de Segurança que tem o maior orçamento, quando eu fui discutir a questão do vaga alimentação dos policiais civis. Então, ter esse dado é muito importante para a Comissão de Segurança Pública. Obrigada.